Galera, o que parece a felicidade da direita agora é soltar bandido. O ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, claramente, soltou uma decisão que tira a tornozeleira eletrônica de um dos maiores criminosos do Rio de Janeiro, Rogério Andrade. Pra você ter uma pequena ideia de quem é Rogério Andrade e de quanto é complexa e bizarra essa decisão, dá uma olhadinha só nesse take que eu vou mostrar pra você agora. Rogério Andrade é uma figura muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. Ele é apontado como chefe dessa organização criminosa que controla jogos de azar, como Jogo do Bicho, Bingo, Máquina Caça Níquel. Joga aqui, por favor, já tem, né? O MP atribui a ele, por exemplo, os crimes de homicídio, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, extorsão, ameaça. É complicado, assim, é um personagem que... É o chefe do Rony Lessa, o executor da Marielle. O chefe do Rony Lessa, o executor da Marielle, não precisa dizer mais nada. Segundo fontes, a decisão chegou a surpreender até mesmo outros ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí eu deixo com você, qual que é a sua opinião sobre essa decisão de tirar a tornozeleira do ministro Cássio Nunes para com o Rogério Andrade? Deixa aqui nos comentários, compartilha muito esse vídeo e me segue pra mais conteúdo que nem esse aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí